Com Osmundo Bezerra, coordenador das divisões de base do Santa Cruz. Osmundo, uma vitória, né? A construção desse CT Ninho das Cobras. É, mais uma vitória, né? Dessa gestão vitoriosa do Antônio Neto. Isso estava na nossa proposta de campanha e agora se concretizou. O CT Ninho das Cobras rodou Faguiar. Eu acho que é um novo marco na história do Santa Cruz. Agora, Osmundo, quantas categorias vão estar aqui desfilando o seu talento aqui no seu treinamento? Veja, isso é um projeto que, pelo tamanho do terreno, a gente sabe que tem 10,6 hectares de terra. 6 hectares mais ou menos plano. E dá pra gente fazer aí uns 5 campos bons, né? Porque nós temos as categorias de sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Quer dizer, então, pra atender essas categorias é o profissional e também não esquecendo o nosso CT Valdomiro Silva, que a gente vai recuperá-lo também, porque lá também é um celeiro de atletas também. Agora, Osmundo, dá pra medir o ganho que o Santa Cruz vai ter nas futuras gerações com essa estrutura do CT Ninho das Cobras? Vai, porque vai ser um ganho muito grande. Primeiro, a gente não tinha campo pra treinar, agora a gente já tem uma perspectiva real, né? Outro ponto forte já é a nossa academia, que a gente já tá inaugurando agora no mês de março, início de abril. Quer dizer, então você já ganha força, você já vai ter mais técnica, mais tempo pra trabalhar e vai estar dentro de casa. Certo. Agora, Osmundo, vocês em um ano e meio de gestão, chegando a dois anos, qual o segredo pra tanta coisa ter acontecido nesse período? É trabalho. Trabalho com seriedade, né? Você tá comprometido com o clube. E realmente hoje, toda a diretoria do Santa Cruz, com os funcionários, são pessoas comprometidas. E são pessoas que realmente arregaçaram as mansas, estão fazendo um projeto, um pé no chão, que isso eu acredito que é o que tem dado tão certo no Santa Cruz.